A história é um pouco complicada, mas o delegado está aqui ao meu lado para explicar para a gente porque inclusive esses suspeitos, esses presos, são suspeitos aí de mandarem, de participarem da tentativa de homicídio de um rapaz que fazia parte de uma facção criminosa, tentou sair, mas não conseguia porque sabia demais. Boa noite, delegado. Boa noite, Fred, boa noite, se vê. Isso mesmo, a Polícia Civil do Estado de Goiás, através do 2º Distrito Policial da cidade de Trindade, ele flagrou na manhã de hoje a Operação Êxodo, que foi com a finalidade de cumprimento de 3 mandatos de prisão temporárias e 8 buscas e apreensões na cidade de Trindade e também em Goiânia, bem como também uma busca e apreensão no presídio de Trindade. Assim, as investigações começaram a partir dessa tentativa de homicídio, em que essa vítima, que era integrante do grupo investigado, da facção investigada, ela sobreviveu, a equipe policial foi em campo, conseguiu identificar os dois mandantes e os executores, sendo que na data de hoje foram presos um mandante, um executor do crime, sendo que um dos mandantes estava foragido e a polícia ainda está atrás. Agora, delegado, por muita sorte esse homem sobreviveu e ele acabou contribuindo para a polícia, apontando quem seriam essas pessoas. Exatamente, a parte que a gente conseguiu encontrá-lo, foram feitas as identificações deles e também cabe ressaltar que nessa operação foi apreendido armas, drogas, veículos, telefones, anotações para o tráfico na região e feito autodepusão em flagrante por tráfico e porte de arma, assim conseguimos tirar esses indivíduos aí que cometeram esse crime. Agora, delegado, um fio puxou o outro, porque a polícia também descobriu esses envolvidos que seriam ali distribuidores grandes de drogas na região. Sim, a investigação continua, a gente tem os materiais apreendidos, como telefone, notebooks, anotações, então a gente vai identificar mais pessoas que estão fazendo tráfico de drogas na região de Trindade e vamos continuar atuando e identificando esses criminosos. Ah, e parabéns ao delegado, a toda a equipe que participou dessa operação, Silvia, são criminosos que saem de circulação nesse momento, violentos, faziam parte aí dessas facções criminosas, não aceitam o não de um ex-membro e acabam dando essas ordens vindas de dentro do presídio e cumpridas aqui do lado de fora. Só que a polícia está de olho, vai continuar as investigações e acredita que mais pessoas, mais integrantes desse grupo possam ser presos aí já nos próximos dias. Silvia.